E saiu o novo trailer de Joker 2, que é um dos filmes que eu mais tô ansiosa pra assistir agora em 2024 e a gente vai analisar o que que apareceu ali, o que que não apareceu, que segredos eles acabaram contando nesse novo trailer é musical, como que a Lady Gaga vai tá nesse filme, vamos lá assistir logo esse trailer pra gente analisar e ver o que que vai acontecer nesse filme novo, mas antes, não se esquece também de se inscrever aqui no Warner Play a gente já tá quase chegando em um milhão de inscritos, e aí vocês já sabem né quando a gente alcançar um milhão de inscritos, me prometeram que eu vou ganhar um churrasco, brincadeira, não sei, talvez mas eu sei que é aí que a gente vai continuar trazendo cada vez mais vídeos insanos como esse fazendo uma análise de um trailer que acabou de sair, então vamos lá Vamos lá ver o Coringa vendo que a vida dele não é um drama, e sim um bad romance com a Lady Gaga Ai Fleck, tem piadinha pra gente hoje? Beleza, como a gente tava esperando, o filme vai rolar dentro de Arkham, né aquela vibe, instituição, com os malucos de Gotham, que nem o Fletcher e eu amei o trailer, porque ele explicou um pouco melhor como o filme vai trazer o lado musical dentro da história aí do nada começa o trailer e pá, Lady Gaga como Arlequina, que eu pirei gente eu pirei, espero que vocês tenham pirado, eu amei muito e dá pra ver que ela já começa o filme internada nesse hospital psiquiátrico o que é uma surpresa, porque tinha uma chance do filme começar com ela como médica, psicóloga e depois enlouquecer junto com o Coringa e a Lady Gaga já aparece na primeira cena ali dela, numa aula de música porque dá pra ver que ela tá seguindo uma letra de música no papel ali eu gostei muito que desde o começo eles tão justificando o filme ser um musical eu acho que vai ser mais um filme de drama, com cenas que os atores cantam e não tão musical, musical da Broadway e essa cena dela subindo a escada, hein gente, vocês tão sentindo a energia, as referências do primeiro filme? eu tô porque eu amei muito o primeiro filme outra coisa, além do filme já deixar claro que vai ter música como uma coluna vertebral dele eu tô amando que parece que a gente vai ver uma história de amor nascendo e quem tá indo atrás do Coringa é a Arlequina, vocês perceberam que ela que tá on, ela que entrou no Tinder só que então a Arlequina não começa como médica, né, enlouquece por causa do Coringa como na história original dela, não, ela já começa no mesmo nível que ele o que é uma mudança que me surpreendeu bastante agora, o diretor me deixou uma dúvida gigante com essas cenas de dança em cima do prédio e deles maquiados por quê? eu acho que essas cenas acontecem só na cabeça deles e na vida real eles tão dançando desarrumados, no meio da chuva, ali no meio da rua mesmo e digo mais, me faz pensar que o lado musical do filme só acontece quando eles tão delirando e na vida real eles nem tão cantando tanto, eles só tão sendo malucos juntos uma prova disso é que no trailer tem esse pedacinho que eles tão cantando e dançando em cima do Hotel Arkham mas gente, não existe o Hotel Arkham existe o Asilo Arkham que é esse hospital psiquiátrico que eles tão internados, né então assim, eu tô achando que é tudo a cabeça deles dá uma impressão pra mim, gente, de que agora o mundo é o palco deles eles vão chamar a atenção do público até porque no final do trailer tem essa cena aí deles chegando num tribunal lotado de pessoas e eu tô sentindo que eles tão ficando famosos por todos os motivos errados, sinceramente conta o que mudou, Arthur eu vou contar o que mudou não tô mais sozinho a gente devia tá falando sobre isso quero ver quem você é de verdade e aí tem a cena final, né gente batom no vidro que mostra que o diretor não sabe brincar com o nosso coraçãozinho nerd pra mim o hype tá lá em cima aí pra vocês é isso, gente vai ser um filme pesadão vai ser um musical meio diferentão pelo visto, né mas assim, tendo o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga de novo aí nesse filme eu já tô bem pronta pra esse filme que chega agora em outubro de 2024 nos cinemas e é isso comenta aqui embaixo se você também tá ansioso pra assistir logo o Joker 2 e até a próxima tchau e aí, gostou do vídeo? então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você e aí e aí e aí